Ouvindo o vento Móveis testemunhas de um passado Que foi tão lindo e tão cheio de afeto E a cidade pela noite agapalhada Dorme em silêncio, embrulhada em seu clarão Meu desespero aumenta pela madrugada A noite trampa o olho e abre o coração O cheiro forte exala do cinteiro cheio Digo a um ponto eu ando em meio da rolaça E lentamente encaracola pelo meio Da claridade que é filtrada lá da praça Saio de casa de carona com a saudade Que mais aumenta a esperança e a ilusão De encontrar em algum ponto da cidade Alguém que abrigue o meu pobre coração Mas é inútil a minha louca procura Se a noite escura não tampa a grande verdade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade Um cheiro forte exala do cinteiro cheio Digo a um ponto eu ando em meio da rolaça E lentamente encaracola pelo meio Da claridade que é filtrada lá da praça Saio de casa de carona com a saudade Que mais aumenta a esperança e a ilusão De encontrar em algum ponto da cidade Alguém que abrigue o meu pobre coração Mas é inútil a minha louca procura Se a noite escura não tampa a grande verdade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade E aí